Olá meu amigo Barreta, como é que você está meu querido? Tudo bem? Eu estou aqui no estádio do Batistão, porque está chegando o dia e a hora, estamos em contagem regressiva e a resposta que o povo sergipano tanto deseja, anseia, eles vão alcançar. Nós iremos já já realizar a oração em favor de todos vocês, prepare o seu copo com água, aparece inclusive aí agora no rodapé do seu vídeo, o número, é só enviar mensagens incluindo o seu nome, o nome do seu ente querido, inclusive o Barreta, tanto você meu querido, como toda a sua equipe, nós temos aqui um camarim especial, esperando por vocês, uma sala VIP, porque Deus tem coisas grandes para fazer, ele já tem feito Barreta, e vai fazer coisas maiores ainda na sua vida, na vida de toda a sua equipe, Rede Atalaia, como também todos os telespectadores. Acompanhe só o drama, o drama dessa jovem, vícios, noitadas, prostituição, vazio ao ponto de sentir desejo de morrer, mas foi numa reunião como esta, numa concentração, que ela se libertou, que tudo mudou e tudo vai mudar na sua vida. Acompanhe e eu já volto determinando na oração a sua vitória. Com 12 anos eu já comecei a trabalhar, eu tinha, eu comecei a ter objetivos, diferente de pessoas que só estudavam e passavam o tempo em casa, então eu comecei a crescer. E, né, nesse decorrer desse tempo eu fiquei cinco anos na igreja. Eu me entristeci com coisas pequenas, né, na verdade o meu sentimentalismo falou mais alto. Qualquer coisa me deixava com mágoa, eu não conseguia mais ficar firme. E o que me levou a isso, né, a me afastar de verdade, foi quando eu peguei e entrei para trabalhar numa academia, né, eu estava fazendo faculdade e eu nunca cheguei em casa mais que 10 horas da noite, né, o mais tardar era de uma vigília da própria igreja, então eu não tinha essa experiência. E eu comecei a ter amizades e me envolver com essas amizades dentro dessa academia, dentro desse meu trabalho. E isso foi, assim, o principal, né, o fator principal, eu já estava me enfraquecendo na igreja. Então, o primeiro momento foi um impacto muito grande, né. A minha mãe, ela, assim, eu era meio que uma estrutura para ela, né, tudo era eu e ela, eu não tive um pai do meu lado, então era só nós duas. E eu abri mão de ficar dentro de casa para fazer os meus gostos. E eu aí acabei saindo. O começo, né, foi eu sair, eu não bebia. E aí depois eu comecei automático, né, onde você está, as coisas lá te levam. E aí eu peguei e comecei a beber. Eu nunca fiz isso, foi uma experiência, né, e muito ruim. Eu comecei a beber, eu só não cheguei a usar droga, né, mas eu me envolvia com muitas pessoas, né. Eu saía, assim, eu ficava dias fora de casa, eu passava o final de semana fora de casa, às vezes. Então, comigo, sozinha, eu sabia que não estava certo. Eu senti o máximo, bonita, chama atenção, várias pessoas querendo ficar com você. O motivo maior que me fez voltar foi o último acidente que aconteceu. Aquilo me marcou muito, porque eu estava, né, no mesmo carro e houve o acidente, né, foi na Anchieta. E a pessoa, assim, nós estávamos atrás, então não aconteceu nada. As duas pessoas que estavam na frente acabaram morrendo. Eu totalmente ciente que poderia ser uma das vítimas desse acidente, foi o que me abriu os olhos, porque foi muito perto, né, foi uma coisa muito real pra mim. Eu não tinha medo da morte até então. Eu estava totalmente ciente que no momento daquele acidente, a única solução pra mim era eu sair daquela vida, né, eu vi aquela luz. Foi Deus que me mostrou de uma forma ruim, né, foi necessário pra mim aprender. Aquela, foi a porta que Ele abriu pra mim e deu mais uma oportunidade, né, de eu poder recomeçar. Eu imagino que se eu não tivesse aproveitado essa oportunidade, entrado por essa porta e, sabe, começar tudo de novo, não ia ter outra chance. Hoje eu posso falar que é tudo novo. Desde o momento que eu agarrei essa oportunidade, tudo se transformou, tudo. Realmente, a luz que me apareceu foi a porta da salvação. Naquele momento eu sabia que eu poderia começar tudo de novo, eu poderia ser uma nova pessoa, eu poderia renovar tudo e ser o que eu fui uma vez se eu entrasse pelaquela porta, né, e Deus realmente transformou. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui unidos numa só fé, direto do estádio do Batistão. Esse lugar que já foi palco, meu Deus, de vários jogos, até mesmo show, como o do Roberto Carlos. Mas, nessa próxima sexta-feira, haverá o show maior de todos os shows, de todos os acontecimentos, de todos os eventos que já foram realizados, que vai ser a descida do teu poder. A manifestação do teu poder curativo, libertador, ao céu aberto, às sete da noite, meu Deus. Aonde aquele que está canceroso, aidético, aqueles que carregam a dor da separação, da traição, aqueles que carregam a dor de uma enfermidade, de um desemprego, de uma dívida, quando atravessarem um dos portões desse estádio, estarão, meu Deus, encontrando com o Senhor a vida, a vitória, a resposta, porque esta sexta-feira será, tornar-se-á, a grande noite da resposta, a céu aberto. Então, consagra agora, meu Senhor, este copo com água. Coloca o teu poder, a tua unção, sobre esta água, de tal maneira, que quando esta criatura beber da mesma, que ela receba do Senhor força, luz, para estar conosco, nesta sexta-feira, às sete da noite, para alcançar a resposta do Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Bebamos dessa água, receba força, receba luz, receba vida. Barreta, aqui direto, esse é o palco, que vai ficar marcado na história do povo sergipano, vai ficar marcado na história dos católicos, espíritas, ateus, evangélicos, não importa a sua religião, a obra que Deus começou, Ele vai terminar. Um forte abraço para você, um beijo no teu coração, Barreta, um beijo para a sua equipe, todo telespectadores, um abraço, até sexta-feira, às sete da noite, com a presença do Bispo Clodomi e vários bispos e pastores do Brasil. Com licença. O maior desmanche espiritual está chegando em Sergipe. Sexta-feira, dia 5 de maio, às 19 horas, no estádio do Batistão. Traga sua família, convide os seus amigos para receber o milagre em suas vidas. Caravana da Fé, com o Bispo Clodomir Santos. Abertura do Batista 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 do Bat